O Agosto de Lás reforça uma luta social diária de mulheres em situação de violência. A nossa Constituição dispõe de legislações que protegem elas e punem os agressores de violações físicas, psicológicas e online. A repórter Clara Vonseca traz mais informações acerca deste assunto. Bom dia novamente, Clara! Outra vez, bom dia, Arthur! Bom dia aí para o pessoal que está nos acompanhando. É isso mesmo. Agosto é o mês que reforça a campanha de combate à violência contra a mulher. Mas é preciso que esse tema seja debatido durante o ano inteiro. Para mais detalhes, nós vamos falar agora com Suami Soares, que é professora do curso de serviço social da UERN e chefe do setor de mulheres e diversidade da Diretoria de Ações Afirmativas. Suami, em relação a Mossoró, como estão aí os casos que envolvem a violência contra a mulher? Bom dia! Então, Mossoró segue a tendência nacional de ter muitos casos de violência contra a mulher. Esse ano a gente aumentou 22% em relação ao ano passado. No Rio Grande do Norte já são 14 mulheres assassinadas esse ano. Então, a gente tem dados alarmantes aqui na região e que a gente precisa combater. Quais são as possíveis redes de apoio que as mulheres podem encontrar aqui na cidade? Então, a gente tem uma rede de enfrentamento que é regional aqui em Mossoró. Então, a gente tem a delegacia especializada em defesa da mulher. A gente tem os CREAs e o centro de referência. A gente tem os CRAIs, que também podem estar sendo acionados quando uma mulher sofre violência. A gente tem o Juizado e a gente tem outras instâncias que também podem receber denúncias de violência contra a mulher. Então, a gente tem aqui todos os equipamentos que a Lei Maria da Penha preconiza, além das duas patrulhas Maria da Penha. Tanto a patrulha municipal quanto a patrulha estadual. E a delegacia virtual. Então, a gente tem todos os equipamentos de proteção e de acolhimento. E a gente precisa quebrar o ciclo da violência, porque a gente tem o processo do equipamento instaurado, mas a gente tem aí um grande caminho a seguir, grandes desafios. O desafio da denúncia, o desafio de diminuir a impunidade, o desafio de debater isso com a sociedade. São grandes desafios que a gente tem aí pela frente. E em relação às denúncias, você em algum momento percebeu que as mulheres têm denunciado cada vez mais ou a situação ainda continua a mesma? Então, a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do Brasil. A gente tem uma pesquisa que diz que quase todas as pessoas do Brasil conhecem a legislação. 98% das pessoas já ouviram falar da lei. Isso significa que a lei é amplamente socializada. Então, a gente tem um aumento das denúncias, mas a gente sabe que a questão da violência é subnotificada. Por quê? Porque a maior parte das mulheres ainda não denuncia, embora as denúncias tenham aumentado nos últimos anos. A gente vem aí de um ciclo pandêmico em que a violência contra a mulher, ela se acentuou, porque as mulheres estavam convivendo com seus agressores. Então, a gente teve aí um aumento substancial da violência. Então, mesmo com as denúncias aumentando, a gente ainda tem, os números ainda são pequenos em relação à violência real. E é por isso que a gente tem que continuar em processos educativos, dizendo que é preciso denunciar e é preciso, além disso, romper o ciclo da violência. Então, a gente tem que identificar a violência antes que ela aconteça, para a gente romper o ciclo e ir além da denúncia e ir além da questão punitiva. Muito obrigada, Suami. Fica aqui o reforço, né? Para você que precisar denunciar, entre em contato com a Central de Atendimento e DISC 180.